E foi assim, qualquer criança rubro-negra sabe disso. Flamengo e Maracanã, duas palavras historicamente inseparáveis, quase um sinônimo. Hoje em dia, o estádio mais parece uma casa mal-assombrada. Há um ano, a equipe não vence um jogo de campeonato brasileiro no ex-lar do Ocelar. O que passou, passou. Vamos virar a página e escrever uma nova história. Caio, Lee, Edson e Zé Carlos, três atacantes, para dar o pontapé inicial na volta por cima. Um trio pouco produtivo. No primeiro tempo, destaque para algo raro no futebol. O lateral a Tirson, o zagueiro Thiago e o atacante Caio saem machucados. Mesmo assim, o gol de Zé Carlos, já no segundo tempo, parece uma estaca de madeira no coração do Paysandu. Parece. O papão da Curuzu, três minutos depois, ressuscita. Já já sofre pênalti de Renan. Jobson cobra com categoria. A punhalada final é paraense. Balão. Isso mesmo. Balão desempata. É moção grande. Nosso time está pensando na vitória. Graças a Deus fui feliz. Pela segunda vez consecutiva, os cariocas perdem de virada. Pela décima vez, os cariocas não vencem no Maracanã uma partida pelo Brasileirão. Por enquanto, o técnico Lula Pereira fica. Agora, vai ser assim. Pela décima vez, os cariocas não vencem no Maracanã uma partida pelo Brasileirão.